Senta aí, irmãozinho, senta aí, senta aí com nós, senta aí com nós pra assistir. Dá um espaço aí pra ele sentar aí com nós. Quem começa? Rastamar vs Biel, depois Erklip vs Onurbi. Tudo no nome de vocês, duas entradas agora, final, depois a gente vai ver como é que faz. Ó, mano, seguinte, acaba essa batalha aí, ninguém vai mais batalhar, vou me embora. Tudo no gatilho, DJ? Zion, tudo no teu nome, então? Como é que é? Os caras meteram até uma roca do bagulho. Essa foi do futuro, essa foi do futuro. Eu digo, pera, ou vocês dizem? Sai, pera! Tudo no seu nome, DJ Zion. Ai, dá a palminha, vem. Quem começa? Cadê a palma? Rastamar vs Biel, Biel vs Rastamar. 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 Música 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 para a final, então.